Fala aí Platinovski, cê tá bom mesmo? Começando aqui mais de novo Platinovski, eu tô te vendo Platinovski, libera dano, correu, eu acho que tá tocando tiro com o outro, é? Isso entra no meu carro, que se já vou te mostrar agora Platinovski, como é que se faz? Ixi, meu Deus, coitado do outro Platinovski, tava de pistola, eu achei que os dois tava junto. Tava aqui na sala de cartão, galera, esperando o cartão respawnar, e do nada apareceu Platino no repórter, libera dano, libera dano, libera dano, tomou 25, 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 agora foi no carro, meu Deus do seu alvo, não explode o próprio carro Platinovski. Platinovski, não corre não Platinovski, o Zé Carrinho, o Platinovski fica brabo com o Zé Carrinho, meu Deus do seu, se não tivesse o carro aqui agora eu teria morrido pro tanque também, né troca, olha ele aqui ó, oi Platinovski, surpresa bem ali, deve dar dano, libera dano, morrer igual bossa, Platinovski, respeitou também, e corre pra dentro do carro de novo, vamos rir lá Kit, Platinovski, coitado, ele tá brabo, e agora esse Zé Carrinho desgraçado, esse Zé Carrinho não sai desse carro, mas é pra esse que serve o carro Platinovski, é por isso que o carro tem cadeado, né, que é pra você não entrar, é pra mim ficar aqui dentro do carro rilando vidro enquanto você fica aí morrendo perdendo seu tempo, andando o Z4 no chão, sendo que não vai mudar nada Platinovski, dá liberação logo de uma vez, bem, se você não tem um reviver, dá liberação logo, já nasce na base, não vai mudar nada o tempo que você ficar aqui no chão Platinovski, não fique perdendo tempo, já aproveita e vai farmar de novo pro Alphabank, já já eu vou pegar seu loot de novo, Platinovski, não fique brabo Platinovski, bom, então começando a fazer a saia de cartão aqui, é troca, como vocês viram no vídeo de ontem, eu tomei aquele famoso ban, né troca, de 10 anos, porém galera, hoje cedo que eu não fui entrar no meu jogo, é, simplesmente o jogo tinha sido desbanido, troca, simplesmente entrou normal no jogo, como se não tivesse acontecido nada, tá, eu recebi até um e-mail no jogo, tá troca, de pedir desculpa, não sei o que que é que tava escrito direito, porque eu não traduzi, tá troca, só entendi, é, que era de, alguma coisa de desculpa, tá troca, porque eu entendi a palavra Sorry lá, né bem, Platinovski, ah o inglês, mas eu tava, como eu tava nervoso com o jogo, né troca, então nem cheguei a traduzir, fiquei com raiva, só peguei e apaguei a mensagem, tá, eu vi muita gente também comentando no vídeo ontem, né troca, que era clickbait, não sei o que, é porque não assiste o vídeo até o final, né Platinovski, tem que assistir o vídeo até o final pra você entender o que que tá acontecendo, Platinovski, e como eu já sabia, né galera, já esperava, na verdade, que era um bug da atualização da troca, porque, é, eu mesmo nunca usei hack nenhum tipo de contra, né troca, nem nessa, nem outra, nem nunca, né, pelo menos não no last, né troca, e nem em jogo nenhum, e não foi só eu que tomei ban, né troca, muita gente que tomou ban, muita gente mesmo, porém, a maioria das pessoas já recuperaram a conta, né troca, simplesmente exclui o jogo, baixa de novo, e aí do nada, o jogo entra, né troca, e foi o que aconteceu comigo, galera, eu como tomei banho, excluí o jogo, falei que nunca mais ia jogar, bom, eu começava a fazer um raid aqui rapidinho, troca, pra continuar gastar o loot de raid, porque hoje é o último dia que eu vou ficar aqui no servidor, né troca, vai dar o final de semana, então, obviamente, eu não vou jogar o final de semana, tá troca, é, bom, mas então galera, eu peguei que excluí do jogo, né troca, até agora ficou bem ruim pra mim, porque agora eu tenho que me acostumar totalmente de novo, tem que me acostumar totalmente de novo com o loot no celular, tá troca, porque eu não consegui colocar igual do jeito que tava, tá, porque eu tinha que explodir, deixa eu explodir logo isso aqui, troca, não vai ficar muito barulho, você não vai entender nada que eu tô falando, tá, mano, beleza, explodiu-se, é, então, galera, como eu tava falando pra você, eu tive que excluir o jogo de raiva, troca, não ia mais jogar, ia gravar de outro jogo, sei lá qual, tá, mano, beleza, Então galera, aí eu tive que baixar o jogo de novo, né troca, simplesmente baixei o jogo no outro dia, porque a maioria das pessoas falou que conseguiu recuperar a conta, é, simplesmente excluiu o jogo, baixou de novo e já, o jogo já tava entrando, e aconteceu a mesma coisa comigo, né, simplesmente excluiu o jogo, quando eu baixei e fui entrar de novo, o jogo entrou normal, como se nada tivesse acontecido, tá, aí eu recebi um e-mail aqui no, 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 no jogo mesmo, que era pedir desculpa, tá troca, como eu tava com raiva, nem cheguei a traduzir, só eu peguei e apaguei a mensagem, mas com certeza era bug, tá troca, o bug da atualização aí, como eu já falei pra vocês, tá, como eu já esperava, também, né troca, porque, como eu falo pra vocês, galera, ah, mas é negócio de bug, não, não existe esse negócio de bug da ban, não, tá troca, porque se o jogo tem bug ou não, troca, isso não é problema seu, tá, isso é problema do jogo, de quem criou o jogo, tá troca, nossa, que prejuízo insano nessa base aqui, troca, meu Deus do céu, muito prejuízo, galera, não teve nada de loot aqui, e a gente jurava que tinha pelo menos um lootzinho bom pra gente, pelo menos recuperar as bombas que já foram, né troca, Bom, e a questão do, do loot também, tá galera, a segunda-feira agora, o cara prometeu pra mim que o computador ia tá pronto, tá, até se não tiver pronto também, eu vou, eu vou pra outra cidade, galera, eu vou levar em outra cidade aí, uma cidade grande, e vou mandar arrumar pra lá pra ver se fica mais rápido, tá troca, infelizmente o cara falou pra mim que na segunda-feira passada, né galera, ia tá pronto esse computador, e até agora, nada, né Ben, tô aqui esperando igual, ó, quebrou aqui Platina, oi Ben, tome, tome, ah, errei troca, ah não, tome, tome, tramontina tomou 28, tomou 40, tomou 28 e morreu a bosta, Ah não, Platina, eu vou te raidar, deixa eu ver o nome dele, deixa eu ver o ID dele, né, nossa, ele ficou com 10 de vidro no máximo, troca, ah, Platina, ah não, eu vou te raidar, Platinose, ah, eu vou raidar, eu vou lá na base buscar a bomba, pera aí que eu já tô voltando aí, Ben, o Platinose que tá lá dando risada, achando que vai ficar por isso mesmo, mas não vai mesmo, Platinose, eu já tô voltando aqui com aquelas bombas insanas, né troca, já tô trazendo logo, é 20 bomba óleo aqui, pra ter certeza que eu vou raidar, né galera, vai que ele colocou outro teto de pedra aqui, aí na hora que eu for raidar, tem dois tetos, troca, a gente vai trazer só 10, Ah, ele colocou até tuplo mesmo, eu falei, se eu tivesse trazido só os 10 bombolas que eu ia precisar pra quebrar o teto, eu ia me lascar, eu não ia conseguir raidar, mas não sei o que eu esperasse ele quebrar, mas agora ele não tá no repórter, ah, eu falei, sabia que tinha coisa errada, eu sabia Platinose, ah, vamos, aí ó, mais um teto e pronto, e agora vamos pegar todo o luxo do Platinose, ninguém mandou matar o Alpha, bem, O Alpha geralmente tá, esses dias, agora tá se vingando muito, viu, e agora vamos vingar do China também, né troca, esse China Safari que inventou esse jogo aqui no, né, esse joguinho cheio de bug, ele acaba banindo o Alpha sem motivo nenhum, né bem, e agora vamos vingar do China, tá mano, vou entrar em servidor China, vou matar o China tudo, troca, vou acabar com a base, vou fazer a base deles ficar invisível, né, bem, virar pó, virar farofa, Nossa, o pior é o pior que tem uns últimos, opa, a fórmulazinha aqui, a placa, machado 3, que eu não tenho na base ainda, ferro, opa, roupa de ferro, literal de ferro e perneia de ferro, boa, tropa, muito bom, isso aqui pra trocar o PVPzinho, muito top galera, muito legal, o que mais que tem aqui, ó, mais um peito de ferro, use, mais um peito de ferro, chassi de carro, meu amigo Platinovski, opa, mais steel, ó, engrenagem, cano, corpo de metralhador, pra fazer uma famas, né bem, isso aqui eu vou guardar também, isso aqui dá, deixa eu colocar essa luz aqui, tropa, eu não tenho certeza que não é, trocar aquele PVPzinho insano, né tropa, eu volto com roupa de ferro, lembrando que a roupa de ferro não dá pra você aprender ainda, tá galera, porque a bancada ainda tá avançada, só que a civilização tá em meio de área, tá, tá na área do meio, então tem que esperar avançar pra você conseguir aprender e a, conseguir fabricar a roupa de ferro e a roupa de steel, né, Fala beleza, só o impacto aqui agora, o Platinovski já vai ficar sem o luxo dele, sei porque deu liberação, deve tá fazendo cartão por aí, tá com a mochila cheia, né tropa, mas isso tem que farmar fel também, tropa, colocar na, na, na forja lá pra queimar, e colocar no gabinete, tropa, que a base tá quase pra entrar em DK já, os Platinovski não tá logando mais, deve tá trabalhando, e bom galera, agora eu vou ali buscar um, um loot no Aba, né tropa, que o Platinovski doou a cama aqui, ó, e doou a base pop, disse que tá saindo do servidor, e eu vim aqui pegar aquele lootzinho top, né tropa, ele disse que não tem muita coisa, só o, o, o loot de hardman aqui tava fazendo, tem uns caras seguindo ele, ele disse que vai sair do servidor, tá tropa Aí eu vou vim aqui e pegar o lootzinho, né, tudo bem, Platinovski, a loot, é, e realmente não tem loot mesmo, hein, a loot de hard tem, ó, mas é pouca coisa também, né tropa, é o servidor do bloge, tá, como se fosse o servidor do bloge, tá, não tropa, não é o servidor do bloge, mas é como se fosse, tá, é o mesmo farm, se não me engano é 3x, hein, ó, capacete de ferro, nossa, agora eu tô quase full de ferro, tem o, é, eu tenho a bota de ferro lá na base, agora o Alfa vai trocar pvp full ferro, bem, lembrando que tem, acho que dois ou três hacks aqui no servidor também, galera, o que no caso, pra mim, eu posso até dizer que nem tem hack, né tropa, porque nos outros servidores que eu entro, geralmente tem 30, 40 hacks, né, bem, e esse aqui tem três hacks só, galera, dois ou é três hacks, tá, dois eu posso dizer que é, porque eu vi esse, tá, galera, o outro eu não sei se é, porque foi só os Platinovski que disse, ah, galera, aqui outra coisa também, ó, o Platinovski lá que eu hardei, lá do Jarvan, lá perto da Bomb Shooter, mandou mensagem, Alfa, você me hardou, Alfa, devolve meu loot, Alfa, eu tô só, tô jogando sozinho, Alfa, eu não tenho nada, aí eu falei pra ele, mas aonde foi que eu te hardei, ele pegou e falou aonde que era, né tropa, falei, não, então vem aqui na base, vou devolver seu loot, porém, vou devolver só um pouquinho do loot, né, bem, eu vou devolver a uso pra ele, vou devolver uma SMG que nem peguei dele, eu acho, mas a roupa de ferro mesmo, né, Platinovski, eu vou devolver só o peitoral, tá tropa, a perneira e o outro peitoral, eu vou ficar comigo, né, bem, eu vou devolver até um explosivo pra ele aqui, ó, que o explosivo aqui, galera, nesse modo de jogo, explosivo você vai conseguir geralmente, galera, só em drop, tá, você vai conseguir na sala de cartão também, mas você vai ter que fazer 50, 60 salas de cartão, tropa, é muito difícil de você conseguir, na verdade o explosivo é mais difícil do que a dinamite, né, você pode conseguir a dinamite e aí triturar e pegar o explosivo, tá, falando pra ele pegar a moto aqui também, ó, essa moto é aquela do próprio jogo mesmo, tá, galera, não foi eu que fiz e nem comprei, falando pra ele pegar o combustível do carro e colocar na moto e acelerar com essa motocera aqui, né, bem, até porque eu não uso moto, né, galera, essa moto gasta muito combustível, pega aí, Platinovski, acho que ele não quer pegar não, galera, vou colocar uns cadeados aqui que eu esqueci, né, eu fiz o muro agora há pouco, eu só esqueci de colocar os cadeados, né, galera, e agora vamos lá raidar, galera, a base com os outros Platinovski lá, é, eles ficam ali em frente Harbo, tá, galera, aproveitar e levar um pouco de combustível também pra gente fazer lá um, é, as bombas, né, galera, vamos usar mais ou menos, se não me engano, 53 bombas a óleo lá, eu vou levar 80 daqui pra ver se a gente acha já outra base pra raidar também, tem uns PVPzinho também, que a gente vai trocar uns PVP com os Platinovski, antes eu já vou sair do servidor, né, galera, então a gente tem que, é, sair por aí, é, procurando PVP antes de sair do servidor, né, galera. Fazer aquela despedida dos Platinovski, insano, né, bem, Platinovski, ah, o PVPzinho, Platinovski, já morreu com a força hoje, Platinovski, perdeu o seu loot, quase perdeu a base, Platinovski, mas não sei se esses caras que eu vou me juntar com isso aqui agora, galera, eu tinha, eu tava até fazendo uma torre aqui em volta, pra poder treinar PVP, galera, pra poder, eu me acostumar com esse HUD de novo, né, galera, o meu problema aqui, o HUD, eu coloquei praticamente quase tudo igual, galera, a única coisa que eu não tô conseguindo acertar é o botão de atirar ali, galera, que é o mais importante, tá, aí eu consigo mirar no cara, mas eu fico mirado aí, não consigo tirar, eu fico sem atirar, galera, eu fico só mirando, aí o cara vai me matar, se eu tiver com, o cara tiver com SMG e eu tiver de M4, o cara acaba me matando de SMG, tá, porque eu fico simplesmente parado mirando sem atirar, galera, porque eu erro o botão de atirar ali, tá, então até eu acostumar de novo com isso daí demora um pouquinho.